Apaixonar-se é fácil. Qualquer um se apaixona. O que realmente é difícil é reapaixonar-se. Redescobrir-se numa manhã sem que nada especial tenha acontecido. Cada mulher tem uma forma de conseguir. Conseguir ser vista apesar do caderno esportivo do domingo, dos filmes de ação. Transformar uma briga em uma risada. E provocar um. Ai, que linda é a mulher com quem eu durmo todas as noites. Chuchu. Neném, chuchuzinho, pitoco, princesa. Todas temos uma forma diferente de conseguir. Por isso, Seda apresenta uma linha para mulheres de cabelos lisos, com ondas e cachos. Porque sabe que precisa ajudar o amor. Porque olhar-se é fácil. Mágico é olhar-se de novo.